Salve o ar, se agitamos tem que ver E mesmo o dia vem te apagar para te ver Salve os palmas, sim! Salve os palmas, sim! Mestre de cantos, onde tu andas sozinha sem mim Amém, ciúme, deseja-te Onde só vai quem tu quiseres Onde é senhora do tempo sem fim O minha cruz, joia da luz Entre as mulheres Eu só ia pedir às mulheres que acabassem Entre as mulheres Vocês são capazes de ir ao que isso Entre as mulheres Já vamos aos homens E já rendi-o Verá-te chegar Esse outro mundo Oh, Deus Vai-te chegar-se no céu E lá morreu Vá-te perder Vá-te perder Mestre de cantos, onde tu andas sozinha sem mim Amém, ciúme, deseja-te Onde só vai quem tu quiseres Onde és senhora do tempo sem fim O minha cruz, joia da luz Agora os homens de Braga E aí Estamos homens Estamos homens A grande salva de palmas Sim, que é um Sim, que é um A grande salva de palmas